da geração e corrupção livro 1 de aristóteles audiolivro para mais audiolivros inscreva-se no canal e curta o vídeo caso queira adquirir o livro confira o link na descrição l sobre a geração e a corrupção das coisas que por natureza se geram e corrompem há que distinguir de modo uniforme para todas as respectivas causas e definições assim como sobre o aumento e alteração o que é cada um e se é de supor a ele que a natureza da alteração e da geração é a mesma ou é diferente acompanhando a diferença dos nomes de entre os antigos uns afirmam que a chamada geração simples é alteração ao passo que outros defendem que a alteração e a geração são diferentes com efeito os que afirmam que o universo é o guuno entendendo que todas as coisas se geram a partir de uma são obrigados ele a declarar que a geração é alteração e que o que é gerado é em sentido próprio alterado em contrapartida para os que defendem que a matéria é mais do que uma como em pedocles anachágoras e leucipo a geração e alteração tem de ser diferentes no entanto anachágoras ignorou a linguagem apropriada pois diz que a geração e a destruição são mesmo que ela e alteração apesar de afirmar tal como os outros que os elementos são múltiplos para em pedocles os elementos corpóreos são quatro embora na totalidade juntamente com os princípios motores perfaça um número de seis ao passo que para anachágoras assim como para leucipe demócrito são em número infinito é que anachágoras postula como elementos as homeomerias tais como o osso a carne ela e a medula e as restantes coisas em que parte é sinônima com cada uma por seu lado demócrito e leucipo dizem que é a partir de corpos indivisíveis que os restantes são compostos e que sendo aqueles infinitos quer em quantidade quer quanto as respectivas formas estes diferem uns dos outros em função dos corpos de que se compõem em função da posição e da ordem dos mesmos os seguidores de anachágoras parecem defender posições contrárias l as dos seguidores de empédocles este último afirma com efeito que o fogo a água o ar a terra são os quatro elementos e que são simples mais do que a carne os ossos e quaisquer dos homeômeros ao passo que os seguidores de anachágoras dizem que estes últimos é que são os elementos simples enquanto a terra o fogo a água e o ar são compostos ele contendo todas as sementes daqueles deste modo aqueles que constroem todas as coisas a partir de uma única são obrigados a afirmar que a geração e a corrupção são alteração pois o substrato permanece sempre como sendo um e o mesmo dizendo nós que se altera para aqueles que ao invés concebem uma pluralidade de gêneros l a alteração difere da geração pois a geração e a corrupção resultam da sua junção e separação por isso diz em pé doclis neste sentido que de nenhuma coisa há nascimento mas somente mistura e separação de coisas misturadas e pois evidente que nestes termos o discurso destes pensadores é adequado à hipótese que assumem l que é neste sentido que o formulam no entanto também eles são obrigados a reconhecer que a alteração é diferente da geração embora tal seja impossível de conciliar com as suas afirmações é fácil compreender que o que afirmamos é correto do mesmo modo que podemos observar a mudança de grandeza chamada aumento ou diminuição de uma substância que em si mesma permanece em repouso l assim também podemos observar a alteração no entanto partindo do que defendem aqueles que postulam mais do que um princípio a alteração é impossível pois as afecções de que dizemos resultar a alteração são diferenças dos elementos por exemplo quente frio branco negro seco úmido macio duro e l todas as outras como em pedocles também refere o sol por toda a parte brilhante à vista e quente e a chuva sobre todas as coisas escura e fria distinguindo de modo semelhante as restantes afecções assim sendo se não é possível que a água se gera a partir do fogo nem a terra a partir da água tampouco será possível gerar se o negro a partir do branco ou duro a partir do macio l aplicando-se o mesmo raciocínio aos restantes casos no entanto é nisto que a alteração consiste claramente resulta que temos sempre de supor uma matéria única em relação aos contrários quer a mudança seja relativa ao lugar quer seja relativa ao aumento e a diminuição quer seja relativa à alteração para mais é tão necessário que isto seja assim como que haja alteração pois se houver alteração l substrato será um elemento único ou seja haverá uma matéria única para todas as coisas que admitem mudança recíproca e do mesmo modo se o substrato for único existirá alteração em pedocles parece portanto entrar em contradição tanto com os factos como consigo próprio l nega por um lado que algum dos elementos se gera a partir de outro afirmando em contrapartida que todas as coisas se geram a partir deles ao mesmo tempo que por outro lado depois de reconduzir a unidade a totalidade da natureza com excepção da discórdia defende que todas as coisas se geram outra vez a partir da unidade deste modo é claramente a partir de uma certa coisa única que separando-se devido a certas diferenças e afecções uma coisa se torna água e outra ele fogo tal como entende ao dizer que o sol é brilhante quente e a terra pesada e dura suprimindo estas diferenças pois são suprimíveis uma vez que são geradas torna-se evidentemente necessário que a terra se gera a partir da água e a água a partir da terra o mesmo ocorrendo com cada um dos restantes elementos e isto não apenas outrora mas ainda agora ele na medida que mudam nas suas afecções nos seus termos estes elementos possuem a capacidade de se juntar e novamente se separar sobretudo porque a discórdia e a amizade ainda estão em luta uma com a outra eis porque eles foram outrora gerados a partir do uno pois certamente o fogo a terra e a água não existiam quando o universo era uno é pouco claro se ele se lhe deve atribuir como princípio uno ou múltiplo quero dizer o fogo a terra e seus congêneres na medida em que subjaz como matéria a partir da qual por mudança causada pelo movimento se geram a terra e o fogo o uno é um elemento em contrapartida na medida em que o uno é gerado a partir da composição resultante da união daqueles os quais provém por sua vez da sua separação estes são mais elementares e ele anteriores em natureza falemos pois de um modo geral sobre a geração e a corrupção simples se existem ou não e como ocorrem e também sobre os outros movimentos como o aumento e a alteração platão examinou a geração e ele a corrupção apenas na medida em que ocorrem nas coisas e não considerou a geração na sua totalidade mas somente a dos elementos nada disse sobre o modo como se geram as carnes os ossos ou outras coisas semelhantes nem tão pouco sobre o modo como a alteração e o aumento ocorrem nas coisas em geral ninguém se debruçou sobre nenhum destes assuntos a não ser de modo superficial com excepção ele de demócrito este porém parece ter refletido sobre todos eles ele distinguindo-se desde logo pelo modo como fez pois como dizemos não só ninguém disse nada definidos sobre o aumento que não pudesse ser dito por qualquer pessoa ao acaso nomeadamente que as coisas aumentam por adição do semelhante ao semelhante nada dizendo porém sobre o modo como tal ocorre como ninguém explicou a mistura nem por assim dizer nenhum dos restantes problemas por exemplo ele de que modo no caso da acção e da paixão uma coisa exerce a acção e outra padece as acções naturais demócrito e leucipo porém postulando as figuras delas fazem resultar a alteração e a geração sendo a geração e a corrupção explicadas pela sua associação e separação e alteração pela sua posição e ordem uma vez que acreditavam que a verdade ali reside na aparência sensível e que as aparências são contrárias inumeráveis conceberam as figuras como sendo inumeráveis pelo que é devido a mudanças do composto que a mesma coisa parece contrária a uma e a outra pessoa e é transmutada por pequeno que seja o que se lhe misture e pode parecer completamente diversa devido a transmutação de um único constituinte pois é com as mesmas letras que se compõe uma tragédia a ele uma comédia todavia uma vez que a quase todos parece que a geração e alteração são diferentes e que as coisas se geram e corrompem por associação e separação e se alteram por transmutação das suas afecções teremos de nos deter a considerar estas questões pois elas encerram dificuldades simultaneamente numerosas e razoáveis l se por um lado a geração for uma associação seguir-se-ão muitas consequências impossíveis em contrapartida a outros argumentos constringentes e de difícil refutação segundo os quais a geração não pode ser outra coisa se por outro lado a geração não for uma associação ou a geração não será em absoluto outra coisa que alteração ou também teremos de tentar resolver esta questão por difícil que seja a origem l de todos estes problemas está em saber se os entes se geram alteram aumentam e sofrem as correspondentes mudanças contrárias porque as coisas primárias são grandezas indivisíveis ou se pelo contrário não há nenhuma grandeza indivisível esta questão possui a máxima importância além disso se houver tais grandezas serão corpos como para demócrito e leucipo ele ou superfícies como no timeu ora quanto a esta última posição é absurdo como defendemos em outros escritos decompor as coisas até as superfícies mais razoável será portanto afirmar a existência de corpos indivisíveis embora também estes tenham muitas consequências absurdas no entanto para estes filósofos é possível conceber a alteração e a geração tal como dissemos ele por meio da transmutação de um mesmo corpo quanto a orientação ao contato e ele as diferenças das suas figuras como faz demócrito por isso ele nega que a cor exista sendo por orientação que as coisas adquirem cor ao passo que a mesma explicação já não é possível para aqueles filósofos que dividem os corpos em superfícies pois nada se gera com excepção dos sólidos por composição de superfícies e eles de resto não tentam explicar a geração de uma afecção a partir das superfícies ele a falta de experiência é causa da reduzida capacidade de compreender os factos reconhecidos por este motivo aqueles que estão mais familiarizados com os fenômenos naturais têm uma maior capacidade de estabelecer os princípios que permitem abranger a maior quantidade de fenômenos em contrapartida aqueles cujo excesso de argumentos desviou da observação dos factos poucos fenômenos consideram mas com demasiada facilidade discorrem sobre os mesmos l a partir disto também se pode verificar quão diferentes são aqueles que investigam de um modo físico daqueles que investigam de um modo lógico pois sobre a existência de grandezas indivisíveis alguns filósofos dizem que se elas não existissem no triângulo em si seria múltiplo ao passo que demócrito parece ter atendido a argumentos apropriados ao assunto ou seja de carácter físico o que queremos dizer tornar-se a clara medida que avançarmos uma dificuldade surgirá com efeito l se se supuser a existência de um corpo ou grandeza totalmente divisível e a possibilidade desta divisão o que haverá então que possa escapar a divisão pois se um corpo fosse totalmente divisível e tal divisão fosse possível poderia ser totalmente dividido ao mesmo tempo ainda que as divisões não ocorressem simultaneamente e se tal pudesse acontecer não seria impossível deste modo se o corpo fosse por natureza totalmente divisível ele quer se trate de divisão em metades ou de divisão em geral nada de impossível resultaria o ser dividido pois mesmo que fosse inúmeras vezes dividido em inúmeras partes o resultado não seria impossível ainda que provavelmente ninguém o pudesse levar a cabo admitindo porém que o corpo seja totalmente divisível suponhâmo-lo dividido o que poderá restar uma grandeza tal não será possível pois haveria ele algo que não teria sido dividido e admitimos que o corpo era totalmente divisível no entanto se não restasse corpo nem grandeza e houvesse divisão ou o corpo seria constituído por pontos sendo desprovidas de grandeza as coisas de que fosse composto ou nada seria em absoluto pelo que neste caso neste caso o corpo de nada seria proveniente e de nada seria composto e o seu todo nada mais seria do que a aparência de igual modo se o corpo fosse constituído ele por pontos não teria quantidade pois quando os pontos estivessem em contacto e se formasse uma grandeza única mantendo-se eles juntos o todo não se tornaria maior com efeito se fosse dividido em duas ou mais partes o todo não se tornaria menor nem maior do que antes em consequência mesmo que todos os pontos se juntassem não formariam nenhuma grandeza em contrapartida se a divisão do corpo originasse algo semelhante a serradura l da grandeza assim resultasse alguma coisa corpórea valeriam mesmo o argumento pois em que sentido seria esta última divisível se porém não resultasse uma coisa corpórea mas alguma forma separável uma afecção e a grandeza fosse constituída por pontos ou contactos que possuíssem tal afecção seria absurdo ele que uma grandeza fosse constituída por coisas que não são grandezas além disso onde estariam os pontos e seriam imóveis ou estariam em movimento um contacto ocorre sempre entre duas coisas pelo que há sempre alguma coisa além do contacto da divisão ou do ponto por conseguinte se se supuser que qualquer corpo qualquer que seja o seu tamanho é totalmente divisível serão estas as consequências além disso se eu reconstituir ele um pedaço de madeira ou algum outro corpo que tenha dividido ele voltará a ser igual e uno será claramente assim qualquer que seja o ponto em que eu corte o pedaço de madeira este é portanto totalmente divisível em potência o que há na madeira então além da divisão se houver alguma afecção como poderá o pedaço de madeira decompor-se em afecções e gerar-se a partir delas ou como podem elas estar separadas em consequência se é impossível ele que as grandezas sejam constituídas por contactos ou por pontos terão necessariamente de existir corpos e grandezas indivisíveis no entanto também aqueles que defendem esta posição incorrem em consequências não a menos impossíveis as quais foram examinadas em outros escritos mas há que tentar resolver estes problemas pelo que temos de retomar novamente a dificuldade a partir do princípio por um lado não é absurdo que todo corpo sensível seja ele divisível em qualquer ponto indivisível pois a primeira qualidade pertencer-lhe a impotência e a segunda ele apto por outro lado parecerá impossível que em potência um corpo seja divisível na totalidade simultaneamente se fosse possível a divisão poderia ocorrer não com a consequência de o corpo ser em acto indivisível e dividido as duas coisas simultaneamente mas com a de ser dividido ele em qualquer ponto então nada restaria e o corpo corromper-se-ia naquilo que é incorpóreo assim como, em sentido inverso poderia gerar-se a partir de pontos ou, em geral, a partir de nada mas como seria isso possível? é seguramente claro, no entanto que o corpo é divisível em grandezas separáveis e cada vez menores ou seja, em partes isoladas e separadas ele assim sendo, num processo de divisão em partes o fracionamento não poderá prosseguir até o infinito nem o corpo poderá ser dividido em todos os pontos simultaneamente pois tal não é possível, mas somente até um determinado limite em consequência, é necessário que no corpo existam grandezas indivisíveis que não são visíveis sobretudo se a geração e a corrupção ocorrerem por associação e por separação, respectivamente este é, pois, o argumento que parece tornar necessário a ele a existência de grandezas indivisíveis mostraremos, porém, que esconde um paralogismo, e onde o esconde? dado que um ponto não é contigo a outro ponto, as grandezas são totalmente divisíveis em certo sentido mas não em outro quando admitimos que uma grandeza é totalmente divisível supomos-l que nela haja um ponto tanto em qualquer parte como em toda parte pelo que necessariamente se seguirá que a grandeza pode ser dividida até nada resultar pois nela existe um ponto em toda parte, de modo que é constituída por contactos ou por pontos mas uma grandeza é totalmente divisível apenas no sentido em que haja um ponto em qualquer lugar e todos os pontos estejam em cada lugar como está cada um em particular no entanto, não há mais do que um ponto em cada lugar pois os pontos não são consecutivos pelo que a grandeza não pode ser totalmente divisível l pois se fosse divisível pelo meio também o seria pelo ponto contigo ao meio mas não é porque uma marca não é contigo a outra marca nem um ponto a outro ponto e isto quer se trate de divisão quer se trate composição em consequência, há associação e separação mas não a partir de grandezas indivisíveis ou nelas resultando pois muitas seriam as consequências impossíveis nem de modo a que a divisão seja total l o que seria possível somente se um ponto fosse contigo a outro ponto a separação resulta em partes pequenas ou mais pequenas ao passo que a associação resulta de partes mais pequenas no entanto, a geração simples e completa não se define como alguns afirmam, pela associação e pela separação nem a alteração é uma mudança no que é contínuo pelo contrário, é nisto ali que todas as doutrinas erram pois a geração e a corrupção simples não ocorrem por associação e separação mas quando uma coisa se transforma por inteiro em outra eles pensam que toda mudança assim ocorrida é uma alteração mas há uma diferença com efeito no substrato há uma coisa que corresponde à definição e outra que corresponde à matéria l assim, quando a mudança ocorre nestas coisas haverá geração ou corrupção mas quando ocorre nas afecções e acidental haverá alteração em resultado da separação e da associação as coisas tornam-se facilmente corruptíveis pois quanto mais pequenas forem as gotas em que a água se dívida mais depressa se tornam o ar ao passo que se as gotas se associarem mais lentamente se tornam o ar isto tornar-se a mais l claro em posterior tratamento por agora será suficiente que fique estabelecido que a geração não pode ser associação contrariamente ao que alguns afirmam feitas estas distinções consideremos em primeiro lugar se há alguma coisa que se gere corrompa de modo simples ou se neste sentido próprio não há nenhuma ocorrendo a geração sempre a partir de alguma coisa e resultando em alguma coisa como, por exemplo, ser saudável a partir de ser doente e l e ser doente a partir de ser saudável ou ser pequeno a partir de ser grande e l ser grande a partir de ser pequeno e assim em todos os outros casos pois se houver geração simples alguma coisa poderá gerar-se de modo simples a partir do não ser pelo que será verdadeiro afirmar que o não ser é atributo de algumas coisas com efeito a geração qualificada ocorre a partir do não ser qualificado como a partir do não branco ou l e do não belo ao passo que a geração simples ocorre a partir do não ser simples ora simples significa ou o primeiro em cada predicação do ser ou o universal ou seja o que engloba todas as coisas se por conseguinte o não ser simples significar o primeiro a geração simples será a geração de uma substância a partir de uma não substância mas aquilo que não é uma substância nem um ente determinado claramente não pode ser predicado segundo nenhuma das outras categorias l como a qualidade, a quantidade ou o lugar pois nesse caso as afecções existiriam separadas das substâncias em contrapartida se o não ser simples significar o não ser em geral tal será a negação universal de todas as coisas pelo que o que se gera será necessariamente gerado a partir do nada as dificuldades relativas a estes assuntos foram expostas e mais amplamente discutidas em outro lugar mas, de forma resumida l devemos também aqui referir que, em certo sentido a geração ocorre a partir do não ser simples mas, em outro sentido ocorre sempre a partir do que é com efeito o que é impotência mas não é em acto tende preexistir sendo dito das duas maneiras apesar destas distinções temos de regressar novamente a uma questão que encerra uma dificuldade extraordinária designadamente a de saber como é possível a geração simples quer ocorra ele a partir do que é impotência quer ocorra de algum outro modo com efeito poderá suscitar dificuldade o facto de a geração ser geração da substância ou seja, de um ente determinado mas não da determinação pela qualidade pela quantidade ou pelo lugar e do mesmo modo em relação à corrupção pois se alguma coisa se gera é evidente que haverá não em acto mas em potência uma substância a partir da qual a geração ocorre e na qual ele necessariamente se transforma aquilo que se corrompe mas, pertencer-lhe a em acto algum predicado segundo as outras categorias por outras palavras aquilo que somente em potência é um ente determinado e existe e que em sentido simples não é um ente determinado nem existe possuirá quantidade, qualidade ou lugar, por exemplo pois se não possuir nenhum predicado em acto mas os possuir todos em potência resultará que o que não é entendido desta maneira tem a existência separada e, além disso aquilo que sempre causou o maior l receio e preocupação aos que primeiro filosofaram designadamente que a geração ocorra a partir de nada preexistente mas se, por outro lado, apesar de não ser um ente determinado ou uma substância possuir algum predicado segundo as outras categorias referidas as afecções serão, tal como dissemos, separadas das substâncias devemos, portanto, discutir estes problemas na medida do possível e inquirir qual a causa a ele da perenidade da geração tanto da geração simples como da parcial ele havendo uma causa que dizemos ser o princípio do qual provém o movimento e outra que dizemos ser a matéria consideremos esta a última causa sobre a primeira foi anteriormente dito nos escritos sobre o movimento que aquilo que está imóvel durante todo o tempo e aquilo ele que se move sempre determinar o primeiro destes princípios o imóvel, constitui tarefa de outra filosofia designadamente da filosofia primeira quanto aquele que, sendo continuamente movido move todas as outras coisas teremos de explicar depois qual das causas ditas particulares apresenta esta característica por ora, falemos da causa classificada sob a espécie de causa material devido a qual ela é a corrupção e a geração nunca deixam de ocorrer na natureza pois se este problema for esclarecido talvez possamos simultaneamente esclarecer a presente dificuldade relativa ao modo como se deve explicar a corrupção e a geração simples o próprio problema de saber qual é a causa da continuidade da geração já apresenta uma dificuldade considerável se de facto que se corrompe regressa ao não ser ele o não ser não é nada pois o não ser não é uma coisa nem possui qualidade, quantidade ou lugar se, por conseguinte há sempre algum ente a desaparecer por que motivo o universo se não consumiu e extinguiu há muito tempo se for da facto limitado aquilo a partir do qual se gera cada uma das coisas geradas? não será certamente por ser infinito aquilo a partir do qual se gera cada coisa que a geração não lhe deixa de ocorrer? com efeito, tal é impossível pois nada é infinito em acto e em potência as coisas são infinitas por divisão pelo que seria necessário que a geração não deixasse de ocorrer unicamente por se gerarem coisas cada vez menores mas não é isto que nós vemos será então porque a corrupção de uma coisa é a geração de outra e a geração de uma é a corrupção de outra a ele que a mudança é, por necessidade, incessante? no que diz respeito ao facto de haver geração e corrupção em todos os entes por igual devemos admitir que esta causa é adequada a todos eles mas temos ainda de investigar por que motivo se diz que algumas coisas se geram e corrompem de modo simples e outras sem ser de modo simples se na verdade o processo de geração ele de uma coisa é o mesmo que o de corrupção de outra e o de corrupção de uma o mesmo que o de geração de outra este problema requer, de facto, uma explicação nós dizemos, com efeito que em dado momento alguma coisa se corrompe em sentido simples e não que se corrompe apenas enquanto determinada coisa e dizemos que tal processo é uma geração simples e tal outro uma corrupção em contrapartida dizemos que determinada coisa se torna alguma coisa mas não que se gera em sentido simples pois dizemos que aquele que aprende se torna ele instruído mas não que se gera em sentido simples do mesmo modo que muitas vezes l estabelecemos uma distinção entre termos ao afirmar que uns significam um ente determinado e outros não também a questão que estamos a investigar daí resulta convém, com efeito, distinguir em que se transforma aquilo que muda assim, por exemplo talvez, a passagem a fogo seja uma geração simples mas há corrupção de alguma coisa da terra, por exemplo enquanto a L geração da terra é geração de alguma coisa e não uma geração simples embora seja uma corrupção simples do fogo, por exemplo retomando os dois termos de mudança de que fala Parmênides o ser e o não ser, os quais diz serem o fogo e a terra em todo caso nenhuma diferença há em supor estas ou outras coisas semelhantes, pois estamos a investigar o modo da mudança, não o seu substrato a passagem a L não ser simples é, por conseguinte corrupção simples enquanto a passagem ao ser simples é geração simples assim, quer a mudança seja delimitada pelo fogo e pela terra quer ou seja por outros termos um deles será ser e o outro não ser este é, pois um dos modos segundo os quais a geração e a corrupção simples se distinguem das que não são simples um outro modo será segundo a qualidade da matéria daquilo que muda pois a matéria cujas L diferenças mais significarem um ente determinado será mais uma substância ao passo que aquela cujas diferenças mais significarem uma privação será mais não ser se o quente, por exemplo for uma predicação, ou seja uma forma, o frio será uma privação, distinguindo-se a terra e o fogo segundo estas diferenças na opinião da maioria das pessoas porém, a diferença reside principalmente no perceptível e no imperceptível assim, quando ela é mudança termina numa matéria perceptível dizem que há geração e quando termina numa matéria invisível dizem que há corrupção distinguem o ser e o não ser por ser percebido e não ser percebido assim como entendem que o cognoscível é e o incognoscível não é pois para eles a percepção sensível possui a força do saber neste sentido tal como julgam que vivem existem por causa da percepção L ou da capacidade de sentir assim pensam em relação às coisas e estão, de certo modo na direcção da verdade embora o que dizem não seja verdadeiro por conseguinte consoantes sejam consideradas segundo a opinião ou segundo a verdade a geração e a corrupção simples apresentam-se de modo diverso com efeito de acordo com a percepção o vento e o ar são uma coisa determinada e uma forma em menor grau do que a terra por isso ele dizem que as coisas se corrompem de modo simples quando a sua mudança resulta em vento e ar e que se geram de modo simples quando a sua mudança resulta em algo tangível ou seja, em terra, mas de acordo com a verdade são-no em maior grau está assim explicada a causa da existência de geração simples que é corrupção de alguma coisa bem como de corrupção simples que a geração de alguma coisa é por haver diferença na matéria ou seja, porque esta é ou não é uma substância ou porque é substância em maior ou menor grau, ou porque é mais perceptível ou menos perceptível a matéria a partir da qual ocorrem e na qual resultam aquelas mudanças quanto ao motivo porque de algumas coisas se diz que se geram de modo simples enquanto de outras se diz apenas que se tornam alguma coisa sem ser por geração recíproca segundo o modo que temos vindo a considerar ele, pois o que até agora determinamos foi apenas o motivo porque, uma vez que toda geração é corrupção de outra coisa e toda corrupção é geração de alguma outra, não atribuímos indiferentemente a geração da corrupção às coisas que se transformam umas nas outras, e o que depois discutimos não considerava esta dificuldade, mas é de saber porque não ele se diz que se gera de modo simples aquele que aprende dizendo-se que se torna instruído ao passo que daquilo que nasce se diz que se gera de modo simples tais distinções são determinadas pelas categorias com efeito, há coisas que significam um ente determinado outras uma qualidade, outras uma quantidade assim, das coisas que não significam uma substância não se diz que se geram de modo simples, mas que se tornam alguma coisa no entanto, de modo igual em todas as categorias diz-se que há geração somente segundo ele uma das duas séries de contrários, na categoria da substância, por exemplo dir-se haver geração no caso de se gerar fogo, mas não no caso de se gerar terra, e na categoria da qualidade, quando alguém se torna instruído, mas não quando se torna ignorante explicamos, pois o motivo porque umas coisas se geram de modo simples e outras não, tanto em geral como no que diz respeito às próprias substâncias e porque o substrato é causa material da geração contínua designadamente porque ele é capaz de se transformar nos contrários e porque, no caso das substâncias, a geração de uma coisa é sempre a corrupção de outra, assim como a corrupção de uma é sempre a geração de outra, no entanto não é necessário discutir o problema de saber por que motivo continua a haver geração apesar de serem constantemente destruídas, com efeito assim, como as pessoas dizem que há corrupção simples quando uma coisa passa a ser imperceptível e resulta em não ser também dizem que há geração a partir l do não ser quando uma coisa provém do que é imperceptível portanto, quer o substrato seja alguma coisa quer não seja, o que se gera provém do não ser em consequência, do mesmo modo que uma coisa se gera a partir do não ser, corrompe-se resultando em não ser. É por conseguinte razoável que a geração não deixe de ocorrer, pois a geração é corrupção do não ser e a corrupção é geração do não ser no que diz respeito a este não ser simples, porém, ele poder, se ia colocar o problema de saber se a um dos contrários, por exemplo, se a terra, ou seja, o pesado é não ser, enquanto o fogo ou seja, o leve, é ser ou se, não sendo o caso também a terra é ser, enquanto o não ser é a matéria, tanto a da terra como a do fogo além disso, a matéria de cada um será diferente, não sendo neste caso possível ele que se gerem a partir uns dos outros e a partir dos os contrários, pois em tais elementos, designadamente no fogo, na terra, na água e no ar, existem contrários ou será a matéria a mesma em certo sentido, mas diferente em outro? Com efeito, o que quer que seja aquilo que subjaz é o mesmo, mas o ser não é o mesmo. Sobre estes assuntos, ele seja bastante o que dissemos. Expliquemos agora em que diferem a geração e a alteração, pois entendemos que estas mudanças são diferentes uma da outra. Dado que uma coisa é o substrato e outra é a afecção que por natureza se prédica do substrato, e que pode haver mudança a ele em ambas, a alteração quando o substrato, subsistindo e permanecendo perceptível, muda nas suas afecções, sejam estas contrários ou um intermédio, tal como o corpo que está saudável e, permanecendo o mesmo corpo, fica doente, ou o bronze que agora é esférico e em outro momento é angular, sendo o mesmo bronze. No entanto, quando muda, na totalidade ele sem que alguma coisa perceptível permaneça, como o substrato, sendo o mesmo, quando, por exemplo, do esperma na sua totalidade procede o sangue, ou da água ao ar, ou do ar na sua totalidade a água, neste caso ocorre a geração de uma coisa, bem assim como a corrupção da outra, sobretudo se a mudança proceder de uma coisa imperceptível para uma coisa perceptível, que era o tacto, que era todos os sentidos, tal como quando ela e a água se gera ou quando se corrompe em ar, pois o ar é quase imperceptível. Nestes casos, porém, se uma afecção pertencente a um par de contrários permanecer na coisa que se gerou sendo idêntica ao que era naquela que se corrompeu, ou quando, por exemplo, se gera água a partir do ar, se as duas coisas forem diáfanas ou frias, aquela que resulta da mudança não deve ser uma afecção desta que permanece. Em caso contrário, tratar, se há de uma alteração, é-lhe como quando, por exemplo, se corrompe o homem culto e se gera o homem culto, mas o homem permanece o mesmo. Se a cultura e a incultura não fossem afecções essenciais do homem, dar-se-lhe a geração da segunda e a corrupção da primeira. Por estas mudanças, serem afecções próprias do homem, embora haja a corrupção do homem culto e geração do homem culto, ele e elas são de facto afecções do que permanece. Por isso, tais mudanças, são alteração. Assim sendo, quando a mudança entre contrários ocorre segundo a quantidade, é aumento e diminuição. Quando ocorre segundo lugar, é translação. Quando ocorre segundo as afecções, ou seja, segundo a qualidade, é alteração. Quando não é-lhe permanece nada de que o termo resultante da mudança seja uma afecção ou, em geral, um acidente, é geração e, por outro lado, corrupção. A matéria é, no sentido mais próprio do termo, o substrato capaz de admitir a geração e a corrupção, mas é também, em certo sentido, o substrato das restantes mudanças, porque todos os substratos são capazes de admitir certas contrariedades. Sobre a geração, se ele existe ou não existe como ocorre, e sobre a alteração, ficam deste modo apresentadas as nossas distinções. Resta falar sobre o aumento, explicar em que difere da geração e da alteração e de que modo aumenta cada uma das coisas que aumentam e diminui cada uma das que diminuem. Em primeiro lugar, temos de indagar se a diferença entre estas mudanças reside somente naquilo em que elas ocorrem, na medida em que, por exemplo, a mudança de uma coisa determinada para a outra, ou seja, de uma substância em potência para uma substância em acto, é geração, enquanto a mudança relativa à grandeza é aumento e a mudança relativa a uma afecção é alteração, l consistindo as duas últimas em mudanças das coisas que são em potência as que referimos para as que o são em acto, ou se a diferença reside também no modo como ocorre a mudança, pois é evidente que o que se altera não muda necessariamente quanto ao lugar, nem tão pouco o que se gera, mas muda o que aumenta, assim como o que diminui, embora de modo diferente daquele segundo qual muda o que se translada. Com efeito, aquilo, l que se translada muda de lugar na sua totalidade, ao passo que aquilo que aumenta muda de lugar como uma coisa que se distende, pois esta permanece onde está enquanto as suas partes mudam de lugar, embora não como as de uma esfera, dado que estas mudam de lugar enquanto o todo continua a ocupar um espaço igual, ao passo que as partes daquilo que aumenta mudam de modo a ocupar um espaço cada vez maior, assim como as partes daquilo que diminui mudam de modo a ocupar um espaço cada vez menor. Ele resulta assim evidente que as mudanças do que se gera, do que se altera e do que aumenta são diferentes não apenas quanto aquilo a que são relativas, mas também quanto ao modo como se dão. Mas aquilo em que ocorrem as mudanças por aumento e diminuição, sendo em relação a grandeza que o aumento e a diminuição parecem ocorrer, como devemos concebê-lo? Deveremos, supor-l que o corpo e a grandeza se geram a partir do que em potência é corpo e grandeza, mas em acto é incorpore desprovido de grandeza. E uma vez que isto pode ser compreendido em dois sentidos, qual corresponde ao modo como se produz o aumento? Será a partir de uma matéria separada e existente por si ou de uma matéria existente em outro corpo? Ou será impossível que se produza de qualquer um destes dois modos? L com efeito, se a matéria possuir existência separada, ou não ocupará nenhum espaço, como um ponto, ou será um vazio, ou seja, um corpo não perceptível. Mas a primeira destas alternativas é impossível, e a segunda implica necessariamente que a matéria esteja em alguma coisa. Com efeito, o que a partir de tal matéria se gera estará sempre em algum lugar, pelo que também ela estará em algum lugar, ou por si ou por ela acidente. Por outro lado, se de facto existir em alguma coisa e ainda assim estiver separada de tal modo que nem por si nem por acidente seja pertença da mesma, muitas consequências impossíveis hão de resultar. Assim, por exemplo, se o ar se gera a partir da água, não será devido a uma mudança da água, mas porque a matéria do ar se encontra contida na água como se estivesse num recipiente. Ele nada impede, portanto, que haja na água uma variedade indeterminada de matérias que possam tornar-se coisas em apto. Além disso, não parece ser este modo como o ar se gera a partir da água, a saber, emergindo de uma coisa que subsista. Melhor será, por conseguinte, supor que a matéria é inseparável em todos os corpos, no sentido de ser idêntica e uma em número, mas não sendo uma por definição. No entanto, pelas mesmas razões, ele não se deve entender que a matéria de um corpo sejam pontos e linhas. A matéria é aquilo de que os pontos e as linhas são limites e que jamais pode existir sem afecções e sem forma. Assim sendo, tal como também determinamos em outro lugar, uma coisa gera-se, em sentido simples, a partir de outra coisa, e por acção de alguma coisa que já existe em apto e seja do mesmo gênero ou ela e da mesma espécie, como o fogo gerado pelo fogo ou o homem gerado pelo homem ou por acção de uma actualidade, pois o que é duro não é gerado pelo que é duro. E uma vez que há uma matéria da substância corpórea, mas que já matéria de um corpo determinado, pois o corpo não existe como entidade comum, ela é também a mesma de grandeza e da afecção, e é separável por definição, mas não é separável quanto ao lugar, a não ser que ela e também as afecções sejam separáveis. A discussão destas dificuldades resulta claramente que o aumento não é uma mudança a partir daquilo que, embora impotência seja grandeza, em acto não possui grandeza alguma, senão o vazio seria separável, e já antes afirmamos em outro lugar que tal é impossível. Além disso, uma tal mudança não é própria do aumento, mas da geração L em geral. Com efeito, o aumento é um incremento de uma grandeza já existente, enquanto a diminuição é uma redução da mesma, por isso o que aumenta tem de possuir alguma grandeza, pelo que o aumento não deve proceder de uma matéria sem grandeza para uma actualidade de grandeza, pois isso seria sobretudo a geração de um corpo e não tanto seu aumento. Procuremos então, como se retomássemos L a investigação a partir do início, apreender com maior precisão qual a natureza do aumento e da diminuição cujas causas investigamos. Verificamos que toda e qualquer parte de uma coisa que aumenta é aumentada, do mesmo modo que, no caso da diminuição, toda e qualquer parte se torna menor. Além disso, o aumento parece ocorrer quando alguma coisa se junta e a diminuição quando alguma coisa se retira. L por conseguinte, o aumento tem necessariamente de ocorrer pela junção de alguma coisa incorpórea ou pela junção de um corpo. Se ocorrer, pela junção de alguma coisa incorpórea, haverá um vazio separado, mas, como antes dissemos, é impossível que a matéria de grandeza seja separável. Se, por outro lado, ocorrer pela junção de um corpo, haverá dois corpos num mesmo lugar, o que aumenta e o que provocou o aumento, mas também isto é impossível. No entanto, ele também não é possível afirmar que o aumento e a diminuição ocorrem do modo como, por exemplo, o ar provém da água. Ainda que, neste caso, o volume se torne maior, tal não será um aumento, mas uma geração daquilo em que a mudança termina e uma corrupção do seu contrário. Não há aumento de nenhum dos dois, pois ou nada aumenta ou aumenta alguma coisa comum a ambos, se existir, pertencente tanto ao que se gera a ele como ao que se corrompe, como, por suposição, o corpo. Não tendo aumentado a água nem o ar, mas tendo-se destruído a primeira e gerado o segundo, terá sido o corpo o que supostamente aumentou. No entanto, também tal é impossível. Com efeito, as características do que aumenta e do que diminui tendem ser preservadas na sua definição. Estas características são três. A primeira é o facto de toda e qualquer parte ali de uma grandeza que a aumente se tornar maior, como as partes da carne, se de carne se tratar. A segunda é o facto de o aumento ocorrer por junção de alguma coisa. A terceira é o facto de aquilo que aumenta ser preservado e subsistir, pois nos casos de geração ou corrupção simples a coisa não subsiste, ao passo que nos casos de alteração e de aumento ou diminuição aquilo que aumenta ou se altera permanece sendo o mesmo, é-lhe embora a afecção, no caso da alteração, e a grandeza, no caso do aumento e da diminuição, não permaneça a mesma. Se, por conseguinte, o processo que referimos fosse aumento, seria possível haver aumento sem que nada fosse adicionado e sem que nada subsistisse, e haver diminuição sem que nada fosse retirado, e não subsistir aquilo que aumenta. Mas isto tem de ser preservado, pois supusemos que o aumento possuía tal característica. Poder-se-ia também colocar a questão L de saber o que é aquilo que aumenta, designadamente se será aquilo a que alguma coisa se junta. No caso de, por exemplo, crescer uma perna, seria esta que se torna maior e não aquilo por meio do qual ela cresce, designadamente o alimento. Por que motivo? Então, não aumentam ambos. Com efeito, torna-se maior tanto aquilo que aumenta como aquilo por meio do qual aumenta, como quando se mistura vinho com água, pois cada um se torna, de modo semelhante, mais volumoso. Será porque, permanece a substância de um mas não a do outro, L como no caso do alimento. De facto, mesmo no caso do vinho e da água, diz-se que aumenta aquilo que predomina na L mistura, designadamente que o vinho aumenta, pois a mistura composta produz o efeito do vinho e não o da água. O mesmo ocorre no caso da alteração. Se a carne continuar a ser carne, ou seja, aquilo que é, mas adquirir uma afecção essencial que antes não possuía, diz-se que se altera. L quanto aquilo por meio do qual a carne é alterada, umas vezes não é afectado, outras vezes também se altera. No entanto, o que produz a alteração e o princípio do movimento residem naquilo que aumenta e naquilo que se altera, pois neles se encontra o motor. De facto, também aquilo que entra poderá tornar-se maior, tal como o corpo que o consumiu, como se, por exemplo, depois de entrar se tornasse vento, mas L corrompe-se depois de sofrer tal mudança, e o motor não se encontra nele. Tendo suficientemente discutido estas questões, é preciso tentar encontrar a solução do problema salvaguardando as condições de aquilo que aumenta a subsistir, de o aumento ocorrer por junção e a diminuição por retirada de alguma coisa, e ainda de cada ponto perceptível se tornar maior ou menor, L sem o corpo ser vazio, nem haver duas grandezas no mesmo lugar, nem aumento por meio de alguma coisa incorpórea. Para apreender a causa do aumento a que determinar, em primeiro lugar, que as coisas anomiómeras aumentam por aumentarem as homeômeras, pois todas as anomiómeras são compostas por estas últimas, e, em segundo lugar, que a carne, o osso e todas as L partes deste tipo possuem um duplo aspecto, tal como as outras coisas que possuem a forma na matéria, pois tanto a matéria como a forma são designadas carne ou osso. Que cada uma das partes aumente e que tal ocorra pela junção de alguma coisa, é possível no que diz respeito à forma, mas não no que diz respeito à matéria. É preciso considerar a questão à luz do que sucederia se alguém medisse água com uma mesma L medida, pois o que de cada vez produzisse seria sempre diferente. É assim que aumenta a matéria da carne. Não há acréscimo em cada uma das suas partes, havendo uma parte que é dispensada e outra que é acrescentada. Há, porém, acréscimo em cada parte da figura ou forma. Nas coisas anomiómeras, como a mão, verifica-se mais claramente que o aumento é proporcional, L pois nestas coisas a distinção da matéria em relação à forma é mais evidente do que na carne e nas coisas homeômeras. Por isso se considera que num cadáver ainda existe carne e osso, mais do que mão e braço. Em determinado sentido, portanto, cada uma das partes da carne aumenta, mas, em outro sentido, não. Cada uma das partes é acrescentada no que diz respeito à forma, mas não no que diz respeito à matéria. L o todo, porém, torna-se maior pela adição de alguma coisa que L chamamos alimento e L é contrária, bem como pela transformação do alimento ao adquirir a mesma forma que a da carne, como, por exemplo, o úmido que se juntasse ao seco e, depois da junção, mudasse e se tornasse seco. Em determinado sentido, com efeito, o semelhante aumenta por meio do semelhante, mas, em outro sentido, aumenta por meio do dissemelhante. Poder-se ainda colocar a questão de saber como deve ser aquilo ali por meio do qual uma coisa aumenta. É evidente que terá de ser impotência aquilo que aumenta, carne e impotência, por exemplo, se aquilo que aumenta for carne. Em acto será, por conseguinte, outra coisa. Assim, quando esta se corrompe, gera-se carne, embora na verdade ela própria por si se não torne carne, pois isso seria uma geração ou não um aumento, sendo, pelo contrário, aquilo que é aumentado que se torna carne por meio de tal coisa. Que a afecção sofrerá, então, esta coisa por parte daquilo que é aumentado? Será ela misturada, como se se juntasse água a vinho e este lhe fosse capaz de converter em vinho aquilo que lhe foi misturado? Deste modo, tal como o fogo se prende ao combustível, assim o princípio de aumento que inere naquilo que aumenta, sendo carne em acto, se apodera da carne a impotência que se lhe junta, produzindo carne em acto. Portanto, aquela tem de estar junto desta, dado que, se estiver separada, a mudança será uma geração. Com efeito, é possível fazer fogo L colocando lenha sobre o fogo já existente, e neste caso aumento, mas quando se ateia fogo a própria lenha, há geração. A quantidade, considerada universalmente, não se gera, tal como não se gera o animal que não seja um homem nem um indivíduo de outra espécie de animal, o universal neste caso equivale à quantidade naquele. Em contrapartida, geram-se, a carne e o osso, ou a mão e as respectivas homeomerias, aumentando por meio da junção de uma quantidade de alguma coisa, mas não de uma quantidade de carne. Na medida, em que aquilo que se junta é impotência e o conjunto de ambas as coisas, ou seja, uma quantidade de carne, produz aumento, pois tanto tem de se tornar uma quantidade como tem de se tornar carne, mas na medida em que é impotência apenas carne, fornece alimento. Nisto diferem, por definição, a nutrição e o aumento. É por isso que a nutrição ocorre sempre enquanto o corpo está vivo e ainda que este esteja perecer, ele é o passo que o aumento não ocorre sempre. É também, por isso que a nutrição, embora por um lado seja o mesmo que o aumento, por outro lado é essencialmente diferente, pois na medida em que aquilo que se junta é impotência uma quantidade de carne, é o que suscita o aumento da carne, mas na medida em que é impotência apenas carne, é alimento. Esta forma sem matéria e, como um tubo, uma certa potência na matéria. Se se lhe juntar uma determinada matéria que seja impotência a ele um tubo e possua também impotência uma quantidade, estes tubos tornar-se-ão maiores. Mas se a forma já não for capaz de actuar, como no caso da água que, ao ser misturada em quantidades cada vez maiores com o vinho, o faz finalmente ficar aguado e o converte em água, ocorrerá então uma diminuição da quantidade. Todavia, a forma subsiste. Temos de falar, em primeiro lugar, sobre a matéria e as coisas a que chamamos elementos, determinando se existem ou não e se cada um deles é eterno ou é gerado de alguma maneira, e se, no caso de ser gerado, todos se geram da mesma maneira, a partir uns dos outros, ou a algum que seja primário. Ele é portanto necessário, antes de mais, considerar alguns assuntos atualmente discutidos de forma pouco precisa. Com efeito, todos aqueles que defendem a geração dos elementos, assim como aqueles que defendem a geração dos corpos compostos por elementos, recorrem à dissociação e à associação, e também à acção e à paixão. Ora, a associação, é uma mistura, mas o sentido em que dizemos que a mistura ocorre não se encontra claramente definido. Por outro lado, não pode haver alteração, é lital como não pode haver separação nem associação, se não houver agente e paciente. De facto, aqueles que defendem uma pluralidade de elementos fazem derivar a geração da acção e da paixão de uns sobre os outros, enquanto aqueles que defendem que tudo provém de um único elemento são obrigados a admitir a acção. Neste sentido, Diógenes afirma corretamente que, se as coisas não fossem todas provenientes de uma, não poderia haver acção e l paixão recíprocas. Uma coisa quente, por exemplo, não poderia tornar-se fria e esta, por sua vez, não poderia tornar-se quente, pois não são o quente e o frio que se transformam um no outro, o que muda é evidentemente o substrato, pelo que é necessário que, nas coisas em que há acção e paixão, a natureza subjacente seja uma única. Contudo, ela é a afirmação desta condição não é verdadeira em relação a todas as coisas, mas somente em relação àquelas em que há acção e paixão recíprocas. Entretanto, na medida em que temos de investigar a acção, a paixão e a mistura, é necessário considerar igualmente o contacto, pois não podem exercer a acção e ser afectadas, em sentido próprio, as coisas que não sejam susceptíveis de contacto recíproco, nem é possível que se misturem sem antes terem alguma forma de contacto. L. Em consequência, temos de definir o que são estas três coisas, o contacto, a mistura e a acção. Partamos do seguinte princípio, é necessário que todos os entes que admitem mistura sejam susceptíveis de contacto recíproco, e que o mesmo se verifique no caso daqueles em que um actua e o outro padece, no sentido próprio dos termos. Por isso devemos referir-nos em primeiro lugar ao contacto. É provável que, L tal como todos os restantes nomes possuem vários sentidos, uns por homonímia, outros por derivação de sentidos diferentes e anteriores, assim seja também o caso do contacto. No entanto, o contacto é, em sentido próprio, atribuído às coisas que possuem posição, e esta, por sua vez, às coisas L que também possuem um lugar, de modo que, se também aos entes matemáticos for atribuído o contacto, igualmente terá de lhe ser atribuído o lugar, quer possuam existência separada, quer possuam outro modo de existência. Portanto, se admitirmos que estar em contacto é, como foi definido anteriormente, ter as extremidades juntas, poderão estar em contacto recíproco e as coisas que, sendo grandezas definidas e possuindo uma posição, tenham juntas as suas extremidades. Todavia, dado que as coisas que possuem posição são aquelas que também possuem um lugar, e que a primeira diferença de lugar ocorre entre em cima e embaixo e outros opostos deste tipo, todas as coisas que estão em contacto recíproco possuirão peso e leveza, dispondo de ambas as qualidades ou da apenas uma delas. Ora estas coisas são, susceptíveis de acção L de paixão. Em consequência, é evidente, que as coisas por natureza aptas a estar em contacto recíproco, são as grandezas separadas que têm as extremidades juntas e são capazes de se moverem umas às outras e de serem movidas umas pelas outras. No entanto, dado que o modo como o motor move aquilo que é movido não é o mesmo em todos os casos, havendo um motor que move tendo necessariamente de ele próprio ser movido e outro que move sendo ele próprio imóvel, claramente se verifica que aquela mesma distinção poderá ser feita a respeito daquilo que exerce a acção, pois diz-se que, em determinado sentido, o motor exerce uma acção, assim como se diz que aquilo que exerce uma acção move. Apesar disso, são coisas diferentes e é preciso distingui-las. Com efeito, não é possível que todo motor exerça a acção, se opusermos aquilo que exerce a acção aquilo que é afetado e este último se referir às coisas cujo movimento é uma afecção, sendo uma afecção algo segundo o qual as coisas apenas se alteram, como o branco e o L quente. Pelo contrário, mover é um termo de maior extensão do que actuar. O que resulta claro, portanto, é que, em determinado sentido, as coisas capazes de mover poderão estar em contato com as coisas capazes de ser movidas e, em outro sentido, tal não se verifica. Mas a definição de contato em geral refere-se a coisas que possuem posição e em que uma é susceptível de ser movida e a outra é capaz de mover, enquanto a definição de contato recíproco se refere a coisas em que uma é susceptível de ser movida e a outra é capaz de mover e nas quais se verifica a existência de L paixão e acção, respectivamente. É certo que, na maioria dos casos, aquilo que toca a outra coisa é tocado por esta última. Com efeito, quase todas as coisas que nos rodeiam movem sendo movidas, e neste caso é necessário, assim como é evidente, que aquilo que toca a outra coisa seja tocado por esta última. Mas é possível que, como por vezes dizemos, apenas o motor toque o movido, e neste caso aquilo que toca a outra coisa não é tocado por esta última L, contudo, em virtude de os motores do mesmo gênero que as coisas movidas moverem sendo eles próprios movidos, parece necessário que sejam tocados por aquilo que tocam. Em consequência, se alguma coisa movem sendo imóvel, poderá tocar o movido sem que este o toque. Neste sentido, por vezes, dizemos que o que nos aflige nos toca, mas não que nós próprios o tocamos. Fica assim definido o contacto no âmbito dos entes naturais. Ele falemos, a seguir, sobre a acção e a paixão. Sobre, este assunto herdamos dos nossos predecessores explicações opostas entre si. A maioria está de acordo ao afirmar que o semelhante nunca é afetado pelo semelhante, porque nenhum é L mais ativo ou passivo do que o outro, pois dizem que a coisas semelhantes pertencem no mesmo grau todas as propriedades que tenham idênticas, e que são as coisas dissemelhantes e diferentes que, por natureza, actuam e padecem entre si. Neste sentido, mesmo quando um fogo menor é destruído por um fogo maior, dizem que é afetado por causa da contrariedade, pois o muito é contrário e ele é o pouco. Demócrito. Porém, divergiu dos outros e foi o único que formulou uma teoria peculiar, afirmando que o agente e o paciente são o mesmo, ou seja, semelhantes, pois não é possível que coisas diversas e diferentes sejam afetadas umas pelas outras. Pelo contrário, ainda que as coisas, sendo diversas, possam exercer alguma acção entre si, não é enquanto diversas que tal sucede no seu caso, mas enquanto detentoras de alguma propriedade idêntica. L. Estas são, então, as suas teorias, e aqueles que deste modo as formularam parecem defender posições manifestamente contrárias. Mas a causa da contradição reside no facto de cada uma das teorias em oposição considerar apenas uma parte do que deveria considerar na totalidade. É razoável defender, que o semelhante, em todos os aspectos e de todos os modos indiferenciado do seu semelhante, não seja de nenhum modo ele é afetado por este último. Com efeito, por que razão haveria um deles de ser mais ativo do que o outro? Se alguma coisa pudesse ser afetada pelo semelhante, poderia igualmente ser afetada por si própria. No entanto, se assim fosse e o semelhante fosse ativo enquanto o semelhante, nada seria incorruptível nem imóvel, pois todas as coisas se moveriam a si próprias. Mas o mesmo ocorrerá no caso do que é completamente diverso L e não é o mesmo sob nenhum aspecto. A brancura não pode de nenhum modo ser afetada pela linha, nem a linha pela brancura, a não ser talvez por acidente, no caso de acontecer, por exemplo, que a linha seja branca ou negra, pois as coisas que não são contrárias nem derivadas de contrários não se desviam da sua própria natureza por acção umas das outras. No entanto, dado que as coisas que por natureza podem padecer e atuar não são quaisquer umas ao acaso, mas apenas as que possuem contrariedade ou são contrárias, É necessário que o agente e o paciente sejam semelhantes e o mesmo em gênero, mas de semelhantes e contrários em espécie, pois um corpo pode por natureza ser afetado por um corpo, um sabor por um sabor, uma cor por uma cor L e, de modo geral, uma coisa por outra do mesmo gênero, sendo causa disto o facto de em cada caso os contrários pertencerem a um mesmo gênero e de serem contrárias as coisas que actuam e padecem entre si. Em consequência, é necessário que, em certo sentido, o agente e o paciente sejam o mesmo, e, em outro sentido, sejam diversos e dissemelhantes L entre si. E uma vez que o paciente e o agente são o mesmo, ou seja, semelhantes em gênero, mas dissemelhantes em espécie, e que tal se verifica nos contrários, resulta claro que os contrários e os seus intermédios são reciprocamente passivos e ativos, e é de facto entre eles que a corrupção e a geração, em geral, ocorrem. Assim se torna imediatamente compreensível o motivo por que o fogo L aquece e o frio arrefece, e, em geral, por que o agente assimila a si o paciente. Com efeito, o agente e o paciente são contrários, e a geração ocorre na direcção do contrário, pelo que é necessário que o paciente mude na direcção do agente, pois é deste modo que a geração ocorrerá na direcção do contrário. E, por conseguinte, compreensível que, sem defender a mesma posição, os autores de cada uma das teorias consigam ali uns e outros tocar a natureza das coisas. Com efeito, por vezes dizemos que o que é afectado é o substrato, que é o homem, por exemplo, o que é curado, ou aquecido, ou arrefecido, e do mesmo modo em outros casos, mas outras vezes dizemos que o que é aquecido é o frio, ou que o que é curado é o estado de doença. Em ambos os casos, o que dizemos é verdadeiro, e do mesmo modo nos exprimimos ele a respeito do agente, por vezes dizendo que o que faz aquecer é o homem, outras vezes dizendo que é o quente, dado que, de acordo com um sentido, o que é afectado é a matéria, mas, de acordo com o outro, é o contrário. Por, conseguinte, uns, considerando aquele substrato, supuseram que o agente e o paciente deveriam ter alguma coisa que fosse a mesma, ao passo que os outros, considerando as outras coisas, supuseram o contrário. Devemos aceitar, L a respeito da acção e da paixão, o mesmo argumento que mantemos a respeito de mover e ser movido. Com efeito, o motor também é entendido em dois sentidos, pois aquilo no qual reside o princípio do movimento parece mover, o princípio é, de facto, a primeira causa, tanto como aquilo que é o último em relação ao movido e à geração. Verifica-se o mesmo a respeito do agente, pois tanto é lhe dizemos que o que cura é o médico como o que é o vinho. Assim, no caso do movimento, nada impede que o primeiro motor seja imóvel, em alguns casos é mesmo necessário, enquanto o último invariavelmente move sendo movido. No caso da acção, por sua vez, nada impede que o primeiro agente seja impassível, ao passo que o último exerce a acção sendo ele próprio afectado. Com efeito, aqueles agentes que não possuem a mesma matéria que os pacientes exercem a acção sem serem afectados e ele, como a medicina, por exemplo, a qual exerce a acção de curar sem de nenhum modo ele ser afectada por aquele que é curado, ao passo que o alimento, ao exercer a acção, é ele próprio de algum modo afectado, pois é aquecido, ou arrefecido, ou é de algum outro modo afectado ao mesmo tempo que exerce a acção. Enquanto a medicina corresponde, ao princípio, o alimento corresponde ao motor último, ou seja, aquele que está em contato. Por conseguinte, aqueles agentes que não possuem a forma imatéria a ele são impassíveis, e aqueles que a possuem imatéria são susceptíveis de afecção, pois afirmamos que a matéria é a mesma, igualmente, por assim dizer, para um ou para o outro dos opostos, sendo comum o gênero, e que aquilo que pode ser quente é necessariamente aquecido se aquilo que o pode aquecer estiver presente e próximo. Por isso, tal como dissemos, ele alguns agentes são impassíveis, ao passo que outros são susceptíveis de afecção, e o que se verifica no caso do movimento ocorre de igual modo no caso dos agentes, pois assim como naquele caso o primeiro motor é imóvel, no caso das coisas que exercem a acção o primeiro agente é impassível. O agente é causa no sentido daquilo em que reside o princípio do movimento. Mas a causa final não é ativa, motivo pelo qual ele e a saúde não é ativa, a não ser em sentido metafórico. Com efeito, quando o agente está presente, o paciente torna-se alguma coisa, mas quando estão presentes os estados, o paciente já não se torna alguma coisa, pois já é alguma coisa. Ora, as formas, ou seja, os fins, são um tipo de estados. A matéria, porém, enquanto matéria, é passiva. Assim sendo, o fogo possui o calor na matéria, mas se existisse um calor separado, ele este não poderia ser afetado de maneira nenhuma. Por conseguinte, talvez seja impossível que o calor exista separadamente, mas se houver algumas coisas com existência separada, o que dissemos será verdadeiro em relação às mesmas. Fica assim determinado o que são a acção e a paixão, em que coisas ocorrem, e também por que razão e como ocorrem. Expliquemos mais uma vez como é possível que a acção e a paixão ocorram. Alguns filósofos pensam que as coisas são afetadas quando o último agente, ou seja, o agente no sentido mais próprio, nelas penetra através de certos poros, e afirmam que é deste modo que nós vemos, ouvimos e temos percepção de todas as outras sensações, acrescentando o que vemos através do ar, da água a ele e dos corpos diáfanos, porque estes possuem poros, invisíveis devido a sua pequenez, mas bastos e alinhados, e tanto mais numerosos quanto mais diáfanos forem os corpos. Foi esta explicação que tais filósofos, incluindo Empédocles, apresentaram relativamente algumas coisas, não se referindo apenas as que exercem ação e são afectadas, mas também as que se misturam, as quais dizem ser aquelas cujos poros e ele são reciprocamente simétricos. No entanto, a teoria mais sistemática e que oferece ele uma explicação única referente a todas as coisas foi apresentada por Leucipe e Demócrito, os quais tomaram por princípio aquele que é conforme a natureza. Alguns dos antigos filósofos pensaram que o ser é necessariamente o inoimóvel, atendendo a que o vazio não é, e o ser não pode mover-se sem haver ele um vazio com existência separada, nem pode ser múltiplo sem haver o que separa os entes. Para eles, pensar que o todo não é contínuo, estando dividido em partes que mantêm contato, não é diferente de afirmar a existência da pluralidade, e não do uno, e do vazio. Se o todo fosse totalmente divisível, nada seria o uno, pelo que tão pouco haveria pluralidade e o todo seria vazio. Por outro lado, se fosse divisível em alguns pontos ele ou não em outros, tal pareceria qualquer coisa de artificioso. Com efeito, qual seria o limite da divisão? E por que motivo uma parte do todo seria assim indivisível, ou seja, inteira, e a outra dividida? Além disso, ainda assim seria necessário negar o movimento. Em resultado destes argumentos, ultrapassando e ignorando a sensação a pretexto da obrigação de seguir a razão, afirmam que o todo é um e ele imóvel, e alguns acrescentam que é infinito, pois o limite que tivesse falo ia confinar com o vazio. Foi com esta explicação o que, pelas causas indicadas, alguns filósofos discorreram sobre a verdade. Além disso, a concepção de tais opiniões parece consequente se atendermos aos argumentos, mas aproxima-se da loucura se atendermos aos factos. Com efeito, não há nenhum ele louco que esteja tão fora de si que o fogo e o gelo lhe pareçam uma só coisa, sendo apenas entre o que é belo e o que por força do hábito aparenta sê-lo que alguns, devido à sua loucura, creem não haver diferença. Em contrapartida, Leucipo pensou dispor de argumentos que, concordando com a sensação, não eliminariam a geração l e a corrupção, nem o movimento, nem tão pouco a multiplicidade dos entes. Fazendo tais concessões aos fenômenos, e concedendo aos que defendem o uno em não poder haver movimento sem vazio, afirma que o vazio é não ser e que nada do que é ser e não ser, pois o ser em sentido próprio é ser totalmente pleno. No entanto, este ser não é um, mas ele muitos, infinitos em número e invisíveis devido à pequenez dos seus volumes. Estes seres movem-se no vazio, pois há vazio, e produzem geração quando se reúnem, assim como produzem corrupção quando se separam. Além disso, exercem ação e são afetados quando por acaso têm contato, e por isso mesmo não são um, e produzem geração quando se combinam e entreligam. A partir l do que é realmente uno, porém, não poderia gerar-se uma multiplicidade, nem a partir do que é realmente múltiplo poderia gerar-se uno, afirmando Leucipo que tal é impossível. No entanto, l tal como Empédocles e alguns outros dizem que a afecção ocorre através dos poros, assim Leucipo diz que toda alteração e toda a afecção ocorrem deste modo, produzindo, se a dissolução, ou seja, a corrupção, por meio do vazio, igualmente o aumento, l pela penetração de sólidos no vazio. Também Empédocles é quase forçado a assumir o mesmo que Leucipo, pois diz que há certos corpos sólidos, mas são indivisíveis, se não haveria poros contínuos na totalidade do corpo. Isto é, porém, impossível, pois não haveria nenhum outro sólido junto dos poros e o corpo seria todo ele vazio. É necessário, portanto, que as coisas que estão em contacto sejam ele indivisíveis, e que os espaços entre elas, aos quais ele chama poros, sejam vazios. Mas é justamente deste modo que Leucipo se refere à acção e à paixão. Tal é, aproximadamente, o que estes filósofos dizem sobre o modo como umas coisas exercem ação e outras são afectadas. Quanto a estes, o seu modo de argumentação é claro e parece ser ele suficientemente congruente com as posições que assumem. Menos claro é o de outros, como o de Empédocles, em cuja teoria não é claro o modo como pode haver corrupção e alteração. Para aqueles filósofos, os corpos primários, as primeiras coisas a partir das quais os corpos se compõem e as últimas nas quais se decompõem, são indivisíveis, diferindo apenas pela figura. Para Empédocles. Porém, ele é evidente que todos os outros corpos além dos elementos estão sujeitos à geração e à corrupção, mas não é claro como se gera e corrompe a grandeza acumulada dos próprios elementos, nem é possível explicá-lo sem dizer que o fogo, assim como todos os outros elementos, possui ele próprio um elemento, tal como ele escreveu Platão no Timel. Com efeito, a explicação de Platão diverge da de Leuciputão. Só na medida em que este diz que os indivisíveis são sólidos e aquele diz que são superfícies, e enquanto Leuciput diz que são definidos por um número infinito de figuras, sendo cada sólido indivisível definido por uma, para Platão as figuras são em número limitado, embora ambos afirmem a existência de corpos indivisíveis e definidos por figuras. Ele assim, é a partir destes indivisíveis que ocorrem as gerações e as dissociações, embora para Leuciputão seja de dois modos, designadamente por meio do vazio e por meio do contacto, pois é neste ponto que cada coisa é divisível, e para Platão seja apenas segundo o contacto, pois nega a existência do vazio. Falamos, em discussões anteriores, sobre as superfícies indivisíveis. Quanto aos eles sólidos indivisíveis, deixemos por agora de parte uma consideração alargada das suas consequências e limitemo-nos a fazer uma curta digressão. Neste sentido, será ele necessário admitir que cada um dos indivisíveis é impassível, pois não pode ser afectado a não ser por meio do vazio, e incapaz de produzir qualquer afecção, pois não pode ser duro nem frio. No entanto, é seguramente absurdo, exceptuar o quente atribuindo a figura esférica, é-lhe pois nesse caso será necessário que o frio que lhe é contrário pertence a alguma outra figura. Além disso, se estas propriedades, designadamente o quente e o frio, pertencerem aos indivisíveis, não menos absurdo será não lhes pertencerem o pesado e o leve ou o duro e o mole. No entanto, Demócrito, diz que cada um dos indivisíveis é tanto mais pesado quanto maior é a sua preponderância, é-lhe pelo que é claro que também será mais quente. Ora, se os indivisíveis são assim, é impossível que não sejam afectados uns pelos outros, um indivisível levemente quente, por exemplo, será afectado por outro que muito excedem calor. Além disso, se há um indivisível duro, também haverá um que seja mole. Mas o mole é assim designado por sofrer alguma afecção, pois é mole o que cede à pressão. Por outro lado, ele além de ser absurdo que aos indivisíveis não pertença nenhuma propriedade que não apenas a figura, será também absurdo que, no caso de alguma outra lhes pertencer, seja somente uma, como o frio a um indivisível e o quente a outro, pois neste caso a sua natureza não seria alguma coisa única. Mas será igualmente impossível que haja mais do que uma propriedade a pertencer a um único indivisível, pois neste caso, sendo indivisível, possuiria as afecções no mesmo lugar, pelo que, se fosse afectado ao ser arrefecido, ele igualmente enquanto arrefecido exerceria alguma ação ou sofreria alguma outra afecção. O mesmo se verifica no caso das outras afecções, pois tanto aqueles que afirmam que os indivisíveis são sólidos como aqueles que afirmam que são superfícies incorrem de igual maneira nesta consequência. Com efeito, não havendo vazio nos indivisíveis, estes não podem tornar-se nem mais raros nem mais densos. Além disso, é absurdo ele que haja indivisíveis pequenos, mas não haja indivisíveis grandes. Com efeito, é razoável que as coisas maiores se possam fragmentar mais do que as pequenas, pois as primeiras, designadamente as grandes, decompõem-se facilmente, por colidirem com muitas outras. Mas por que? Motivo será a indivisibilidade, em geral, uma propriedade das coisas pequenas, mais do que das grandes. Além disso, aqueles sólidos terão todos ele uma única natureza ou diferirão uns dos outros, como se, por exemplo, nas suas massas, uns fossem ígneos e outros fossem térreos. Com efeito, se houver uma natureza única para todos eles, o que será aquilo que os separa? Ou por que motivo se não torna uma única coisa ao entrar em contato, como quando a água entra em contato com a água? Com efeito, nenhuma diferença há entre o posterior e o anterior. Por outro lado, se são diferentes, quais são ele e suas naturezas? É evidente que haverá, que estabelecer tais naturezas, como princípios e causas daquilo ele que ocorre, mais do que as figuras. Além disso, se forem diferentes em natureza, tanto poderão exercer a acção como ser afectados, ao entrar em contato recíproco. Além do mais, qual será o seu motor? Com efeito, se o motor for diferente deles, eles serão susceptíveis de ser afectados. Em contrapartida, se cada um for motor de si próprio, ou será divisível, em parte movendo e em ele parte sendo movido, ou possuirá contrários a respeito de um mesmo aspecto, e a matéria será uma não apenas em número, como também em potência. Quanto àqueles que dizem que as afecções ocorrem devido ao movimento através dos poros, se tal também se der quando os poros estiverem cheios, estes tornam-se superfluos. Com efeito, se o todo padece alguma afecção em tais condições, poderá do mesmo modo padecer ainda que não ele tenha poros e seja contínuo. Além do mais, como é possível que a visão através de alguma coisa ocorra da maneira como eles a explicam? Com efeito, não será possível atravessar os corpos diáfanos, nem pelos pontos de contacto, nem através dos poros, se cada um destes últimos estiver cheio. Em que poderá isso ser diferente de não ter poros? Tudo será, com efeito, igualmente cheio. Ele no entanto, ainda que os poros estivessem vazios, mas fosse necessário que contivessem corpos, seguir-se, ia novamente a mesma consequência. E se possuírem um tamanho tão pequeno que não possa conter nenhum corpo, será ridículo conceber a existência de um vazio pequeno, mas não a de um vazio grande ou de qualquer tamanho, ou pensar que o vazio significa outra coisa que não seja o espaço de um corpo, ele pelo que é claro que a todo corpo corresponderá um vazio de igual volume. De um modo geral, supor a existência de poros é superfluo. Com efeito, se nada exerce a acção por meio de contacto, tampouco exercerá a acção passando através dos poros. Mas se, for por contacto, ainda que não haja poros, entre as coisas que são por natureza susceptíveis de acção e paixão recíprocas, umas serão afectadas e outras exercerão acção. De quanto dissemos, resulta evidente que falar da existência de poros no sentido em que alguns os concebem ou é falso ou é inútil. Na medida em que os corpos são totalmente divisíveis, postular a existência de poros é ridículo, pois os corpos podem, enquanto divisíveis, ser separados em partes. Expliquemos o modo como os entes são susceptíveis de gerar, de actuar e de padecer, partindo de um princípio várias vezes enunciado. Com efeito, se é possível ser tal ou tal tanto em potência como em acto, uma coisa que o seja em potência não pode por natureza ser afectada em determinada parte ou não em outra, mas, ao contrário, é afectada totalmente, tanto quanto seja tal ou tal e tanto mais ou menos quanto seja em maior ou menor graça. E mais adequadamente, se poderia falar de poros neste sentido, como ele e veios de maior susceptibilidade, tal como os veios de minério que se estendem continuamente nas minas. Assim, na medida em que uma coisa seja coerente e una, é impassível. Igualmente ou são as coisas que não estejam em contato entre si ou com outras coisas que sejam por natureza susceptíveis de exercer ação e de ser afectadas, por exemplo, o fogo faz aquecer não apenas quando está em contacto, mas também se estiver à distância, pois o fogo aquece o ar e ele o ar, sendo por natureza susceptível de exercer ação e de ser afectado, aquece o corpo. Quanto a pensar que uma coisa pode ser afectada em determinada parte mas não em outra, depois das distinções feitas no princípio, é preciso acrescentar o seguinte. Se a grandeza não for totalmente divisível e, pelo contrário, existir um corpo ou uma superfície indivisível, nenhum corpo poderá ser totalmente passivo, nem tão pouco contínuo. Mas se ele tal for falso e todo o corpo for divisível, não haverá diferença entre estar dividido em partes que permanecem em contacto e ser divisível. Com efeito, se o corpo puder ser dissociado segundo os contactos, como alguns afirmam, mesmo que não esteja ainda dividido, estará dividido, pois é susceptível de ser dividido, uma vez que nada de impossível daí resultaria. Mas, em geral, é absurdo que isto ocorra a ele apenas deste modo, designadamente por cisão dos corpos. Com efeito, esta explicação suprime a alteração, mas nós vemos que um mesmo corpo, permanecendo contínuo, é ora líquido, ora sólido, e não é por divisão e composição que ele sofre tal afecção, nem por orientação e contacto mútuo, como afirma Demócrito, pois não é devido a mudanças de ordem ou de posição ele na sua natureza que o corpo passa de líquido a sólido, nem por nele haver partículas duras e sólidas com massas indivisíveis, mas, pelo contrário, é uniformemente e na sua totalidade que é ora líquido, ora duro e sólido. Além disso, esta explicação também torna impossível o aumento, assim como a diminuição, pois não será possível que qualquer parte se torne maior se apenas houver adição e a coisa não mudar como um todo, ele seja por mistura de alguma coisa, seja pela sua própria transformação. Fica assim determinado que as coisas geram e exercem ação, e que são geradas e afectadas umas pelas outras, e que tal é possível de determinado modo, mas não é possível do modo como alguns afirmam. Ele resta considerar, de acordo com o mesmo procedimento metodológico, a mistura, pois era este o terceiro dos assuntos inicialmente propostos. Examinemos o que é a mistura, o que é aquilo que se pode misturar, de que entes é atributo e como é, e ainda se a mistura existe ou é uma suposição falsa. De acordo com o que alguns afirmam, é impossível haver mistura de uma coisa a ele com outra, pois dizem que se as coisas misturadas tiverem ambas continuarem a existir a ele e não foram alteradas, não estão agora mais misturadas do que antes, mas em estado semelhante. Em contrapartida, se uma delas se tiver corrompido, não foram misturadas, mas uma existe e a outra não, ao passo que a mistura se dá entre coisas que estão em estado semelhante. A situação será a mesma a ele se cada uma das coisas em mistura se tiver corrompido quando ambas se juntaram, pois as coisas que de maneira nenhuma existem não podem ser misturadas. Este argumento parece, por conseguinte, exigir que se defina o que distingue a mistura da geração e da corrupção, e o que distingue aquilo que é amissível daquilo que é susceptível de geração e de corrupção, pois é claro que a mistura, se existe, terá de ser diferente. Deste modo, é-lhe uma vez esclarecidas estas diferenças, as dificuldades poderão ser resolvidas. Seguramente, nós não dizemos que a madeira se mistura com o fogo, nem que a sua combustão é uma mistura, seja das suas próprias partes, seja dela própria com o fogo, mas que há geração do fogo e corrupção da madeira. Do mesmo modo, não dizemos que o alimento se mistura com o corpo, nem que a figura se mistura com a cera a ele ao dar forma à sua massa. Tão pouco pode haver mistura do corpo com o branco, nem, em geral, das afecções e das disposições com as coisas, pois vemos que são preservadas. De resto, não é possível haver mistura do branco e do saber, nem de nenhuma outra coisa que não possua existência separada. É sobre isto que se enganam-l aqueles que afirmam que em dado momento todas as coisas estavam juntas e misturadas, pois nem tudo pode ser misturado com tudo. Pelo contrário, cada uma das coisas que se misturam tem de possuir existência separada, mas nenhuma afecção possui existência separada. No entanto, dado que alguns entes são em potência e outros são em acto, é possível que as coisas que se misturam sejam em certo sentido e não sejam em outro. O que resulta da mistura a ele pode em acto ser diferente das coisas que se misturam, mas cada uma delas pode em potência continuar a ser o que era antes de ser misturada, sem que tenha perecido. Esta, era, com efeito, a dificuldade contida no argumento anterior, mas é evidente que as coisas que se misturam existiam separadamente antes de se juntarem e que podem voltar a ser separadas. Tais coisas não persistem em acto, como o corpo e o branco, nem tão pouco se corrompem, seja uma delas ou sejam ambas, pois a sua potência é preservada. Assim sendo, deixemos de parte estas dificuldades e passemos a examinar o problema que se lhes segue, designadamente se a mistura é alguma coisa relativa à percepção. Quando as coisas que se misturam são divididas em partes tão pequenas e colocadas junto umas das outras de um modo L e tal que nenhuma em particular seja claramente perceptível, estarão, então, misturadas. L ou não estarão misturadas senão quando qualquer parte de uma das coisas que se misturam se justapõe a qualquer parte de outra. No primeiro sentido disse certamente que as coisas estão misturadas. Disse, por exemplo, que a cevada está misturada com o trigo quando cada grão da primeira se encontra junto de um grão do segundo. Mas se todo o corpo é divisível, desde que o corpo que se mistura com outro corpo seja homiômero, qualquer parte de um L deveria estar junto de uma qualquer parte do outro. No entanto, dado que um corpo não pode ser dividido até as suas partes mínimas e que a composição não é o mesmo que a mistura, mas diferente, é claro que se as coisas que se misturam persistirem em pequenas partes não se deve dizer que estão misturadas. Com efeito, tal será uma composição e não uma fusão ou uma mistura, e a parte não será composta na mesma proporção que o todo. L. Em contrapartida, afirmamos que, se as coisas estiverem misturadas, o resultado da mistura deverá ser homiômero, e que, tal como a parte da água é água, assim deverá ser a parte do resultado da fusão. Se, porém, a mistura fosse uma composição de pequenas partes, nada disto ocorreria, mas, ao contrário, as coisas estariam misturadas somente em relação à percepção, e uma mesma coisa que parecesse misturada a alguém que não possuísse agudeza de vista a ele não estaria misturada aos olhos de Linceu. De igual modo, é claro que tampouco se deve dizer que as coisas estão misturadas em resultado de uma divisão, tal que qualquer parte de uma fica junto de uma qualquer parte da outra, pois é impossível que sejam divididas desta maneira. Assim sendo, ou, a mistura não existe, ou teremos de aduzir uma nova explicação do modo como é possível que ocorra. Ora, como dizemos, alguns entes são ativos e outros são afetados pelos primeiros. Alguns, ele designadamente aqueles, cuja matéria mesma, tem relações recíprocas, sendo susceptíveis de exercer ação uns sobre os outros e de ser afetados uns pelos outros. Outros, designadamente aqueles cuja matéria não é a mesma, exercem ação permanecendo impassíveis. Destes últimos não pode haver mistura, pelo que não é misturando-se com os corpos que a medicina e a saúde produzem saúde. No que diz respeito às coisas ativas e passivas, que são facilmente divisíveis, porém, a junção de muitas partes de uma poucas partes de outra ou de l grande quantidade de uma pequena quantidade de outra não constitui uma mistura, mas um aumento daquela que predomina, pois a outra transforma-se na predominante, pelo que uma gota de vinho não se mistura com 10 mil medidas de água, pois a sua forma dissolve-se e o vinho transforma-se na totalidade da água. Em contrapartida, quando as coisas são de certo modo equivalentes em potência, cada uma delas muda ele na direcção da predominante a partir da sua própria natureza, sem contudo se converter na outra, mas em alguma coisa intermédia e comum. É portanto claro que só os agentes que possuem uma contrariedade são missíveis, pois estes agentes são reciprocamente susceptíveis de afecção. Além disso, os entes misturam-se melhor em partes pequenas de um justapostas a partes pequenas de outro, pois modificam-se reciprocamente com maior facilidade e celeridade, ele é o passo que a mudança de uma grande quantidade, mesmo sob a acção de uma grande quantidade, é morosa. Por isso eles são missíveis os entes divisíveis e passivos que são facilmente delimitáveis, já que estes se dividem facilmente em partes pequenas, e tal é o que significa ser facilmente delimitável. Os líquidos, por exemplo, são os mais missíveis de todos os corpos, pois, de todos os corpos divisíveis, o líquido é o mais facilmente delimitável, desde que não seja viscoso. L, com efeito, os líquidos viscosos apenas aumentam o volume do composto em quantidade e tamanho. Quando, porém, apenas um de escorpos é passivo ou extremamente passivo e o outro é muito levemente, o resultado da sua mistura ou não aumenta de volume ou aumenta pouco, como ocorre no caso da mistura de estanho e bronze. Alguns entes são, com, efeito, hesitantes e ambíguos uns para com os outros, é-lhe pois ao mesmo tempo que parecem ser levemente missíveis, um deles parece ocorrer como receptáculo e o outro como forma. Tal é o que acontece no caso destes metais, pois o estanho quase desaparece, como se fosse uma ficção sem matéria do bronze, apenas deixando, depois de ser misturado, uma coloração no bronze. O mesmo ocorre também em outros casos. Torna-se claro, a partir-lhe do que dissemos, que a mistura existe, assim como o que é, porque ocorre quais são os entes missíveis, pois que há certos entes tais que são susceptíveis de afecção recíproca e facilmente delimitáveis, ou seja, facilmente divisíveis. Não é necessário, com efeito, que estes entes se corrompam ao serem misturados, nem que continuem simplesmente a ser os mesmos, nem que a sua mistura seja uma composição, nem que seja uma mistura apenas relativa a ele e a percepção. Em contrapartida, é missível o que, sendo facilmente delimitável, é susceptível de exercer a ação e de ser afetado, e pode ser misturado com outra coisa que tal, pois o missível é relativa ou homonimamente missível, e a mistura é uma união de coisas missíveis que foram alteradas. Tão 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 alteradas.